Uma das coisas, eu disse já faz tempo, está gravado aqui mesmo no YouTube, já tem uns 15, 20 dias, uma das coisas que a gente veria nesse corona com muita clareza é quem é quem. Como diz o Apocalipse, o santo vai continuar se santificando e o imundo vai se lambuzar na sua própria sujeira. Quando a gente encontra e entra nesses momentos de crise, o que acontece é isso. Os lúcidos ficam mais lúcidos, os sábios ficam mais sábios, os amorosos se enchem mais de amor e, ao mesmo tempo, os loucos ficam mais ensandecidos, os histéricos ficam mais histriônicos e os cobiçosos de sorte da ganância se desesperam porque um fenômeno como esse que afasta o povo de dentro dos seus cassinos religiosos por imposição legal e médica é um desastre financeiro. Um desastre financeiro. Eu tenho sabido que, por exemplo, comunidades das mais equilibradas, daquelas em relação às quais o povo está acostumado a ajudar sem que se precise pedir, até elas estão preocupadas. Agora, imagina essas que vivem desse ciclo. O cassino tem que abrir de segunda a segunda porque senão a gente não fatura e a gente só fatura se houver o jogo e o jogo é esse, é a aposta, é o risco, Cristo, é o risco, fé, é o risco, campanha. Eles chamam você para dizer aposta, aposta, aposta nessa campanha. Você vai ganhar, vai dar certo. Se você não ganhar, eles também não têm nada a ver com isso. Eles mudam de assunto e vão adiante. Dizem que foi você que não teve fé e você que vai dormir com as consequências disso tudo. E aí Obrigado. Obrigado.